Oiê! Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom com vocês, meus amores? Resolvi sair, dar uma volta agora que faz tempo que eu não saio, ando muito preguiçosa, sabe? E com essa rinite também, com essa época de florada, acaba me atacando mais com rinite, né? Então acabei que eu não tenho saído mais. Mas agora eu vou dar uma voltinha ali pra baixo, que tem um local bem bonito que eu gosto sempre de ir. Vou filmar pra vocês aqui um pouquinho lá e vamos ver se a gente bate um papinho, tá legal? Então bora lá dar uma volta e bater um papo aqui em Belmonte. Acho linda essa parte aqui de Belmonte, gente, que tem essa vista fantástica aqui. Vou ver se eu acho um lugarzinho com sombra pra sentar, porque o sol tá quente, viu? Mas antes vou dar uma filmadinha aqui pra vocês. Depois a gente vê se acha um lugarzinho pra sentar, tá? Ai, como é lindo demais! Olha isso, gente! Muito bonito, né? Silêncio, tranquilidade... Vamos ver se a gente acha um lugarzinho pra sentar ali mais pra baixo, tá? Todas as mesinhas que eu pensei em sentar estão com sol, gente, ó. Vou dar uma volta ali embaixo, ó. Porque ali embaixo às vezes tem mesinha também. Vamos dar uma volta lá e veja, gente. Se bem que aqui tem também, ó. Se a gente não achar, eu volto e a gente senta aqui. Porque, olha, todas as outras estão com sol aqui. Tá aí sem chance de ser feliz nesse calorão que tá, né? Ó, gente. Vamos descer aqui. Ah, mas tem gente lá sentado. Eu queria sentar numa mesa pra bater papo com vocês. Eu não me importo de ter gente perto, sabe? Só não gosto de barulho. Mas tem gente ali. Acho que não vai dar pra eu gravar agora, não. Mas vamos dar uma andada aqui. Se vejo se eu acho um lugarzinho pra sentar. Se eu não achar, a gente volta e senta ali em cima no solzinho mesmo. É um casalzinho de namorado, ó. Vou desligar aqui, tá? Pra ligar mais pra frente. Olha, a minha intenção inicial era sentar nessa mesa aqui, ó. Mas essa mesa aqui vai dar de frente pro casalzinho que tá sentado ali. Vou começar a falar com vocês aqui. Eles vão estranhar, né? Porque mais pra frente aqui tá, como diz, sol. Sozinho, solzão, ó. Não vou sentar no sol, gente. Tá um sol de 50 graus aqui, viu? Ai, ai. Poxa, que frustrei agora. Ou encaro e sento ali e converso na frente deles mesmo, né? O que que vocês acham? Poxa vida, hein? Vamos ver. Gente, infelizmente, não deu pra gravar naquela mesinha que eu tava. Olha, tá perfeita aquela mesa lá. Uma sombrinha. Mas a conversa dos dois tava chegando na mesa. Apesar deles estarem falando baixinho. Acho que o local mesmo é muito aberto, né? O som acaba se espalhando mais longe. Então, eu não quis começar a gravar lá. Vou ver se eu consigo aquela mesinha ali pra cima, tá? Se não, eu volto pra casa e gravo lá. Bom, gente. Eu fui dar uma volta, vocês viram, né? Mas tá muito quente. Eu acabei sentando numa mesa ali pra cima. Mas tava ventando demais. Então, acabei vindo terminar aqui o vídeo aqui em casa mesmo. Aí, já dei uma descansada. Já tomei uma água. Tá muito quente. Tá 31 graus lá fora. E, realmente, também, ó. Meu olho já tá lacrimejando, coçando demais. Por causa da rinite, né? Por causa da florada aí do pólen. Então, tá bem complicado pra mim aí sair e voltar. Ficar ainda saudável aqui com a minha rinite, né? Bom, mas eu vou falar aqui hoje com vocês um tema que a Lidiane Correia dos Santos deixou sugerido aqui nos comentários. Ela falou pra eu falar sobre trabalhar na minha área. Bom, eu não trabalho, né, gente? Vocês sabem que eu tenho aí algumas atividades que eu faço online, de alguns produtos que eu vendo online, mas trabalhar mesmo assim fisicamente eu não trabalho. Então, se eu quisesse trabalhar na minha área aqui em Portugal, ia ser um pouco complicado. Por quê? Porque eu sou farmacêutica e na área da saúde aqui, você precisa revalidar o diploma. Isso significa que, além de toda uma documentação que você tem que apresentar numa faculdade que tem o mesmo curso aqui em Portugal, eu teria que estudar mais um ano algumas matérias que possivelmente não tivesse no meu curso no Brasil, porque são matérias basicamente iguais, mas pode existir alguma matéria que tenha diferente, tanto aqui quanto lá. Então, eu teria que fazer mais um ano aí para ter uma revalidação do meu diploma que não seria equivalente ao do Brasil. Porque no Brasil eu fiz bacharel em farmácia e aqui eu teria licenciatura em farmácia, ou seja, eu teria um grau a menos, digamos assim, no meu diploma. Eu não seria bacharel, eu não seria considerada uma farmacêutica. Então, para mim não é vantagem, não vejo vantagem em estar fazendo esse mais um ano ainda de estudo e ainda retroagir praticamente o meu diploma. E também, assim, eu estou pensando em fazer uma pós-graduação em farmácia estética, porque se eu realmente resolver trabalhar nessa área, seria no Brasil. Uma eu vou fazer porque eu quero para conhecimento mesmo, porque uma que eu gosto de fazer em mim, se um dia eu voltar no Brasil, eu já tenho aí mais um título que eu posso estar trabalhando no Brasil. Mas se eu quisesse trabalhar com a estética aqui em Portugal, também eu teria que revalidar o meu diploma. Então, essa pós-graduação que eu vou fazer, eu vou fazer para conhecimento meu e para aplicação em mim, porque eu não posso atuar aqui em Portugal sem a revalidação do meu diploma. Se eu quiser trabalhar com estética aqui em Portugal, eu teria que fazer cursos simples, cursos de estética. Por exemplo, o Skin Booster, que eu faço, por exemplo, o injetável, que eu faço com agulha de insulina, com microagulhas, eu teria que fazer aqui com a caneta pressurizada, que seria aquela onde você aplica como se fosse ali uma injeção de pressão, né? Você faz... Essa caneta, ela é liberada, então, para esteticista trabalhar aqui em Portugal. Então, eu teria que fazer cursos desta forma, que seriam minimamente invasivos e sem injetáveis. Eu não poderia trabalhar com injetáveis aqui. Mas, de qualquer forma, nenhuma nem outra opção é, neste momento, a minha opção aqui em Portugal. Eu não tenho intenção de trabalhar na minha área aqui em Portugal. Se eu for, eventualmente, investir em algum tipo de trabalho mais profundamente, será mesmo trabalho online. Por quê? Eu já tenho um curso que eu vendo online, que é um curso de massoterapia. Para quem não sabe, eu tinha uma escola de terapias complementares e massoterapia estética no Brasil antes de eu ser farmacêutica. Eu tinha essa escola, então, eu tinha várias técnicas que eu coloquei em vídeos e eu vendo esses cursos online. Então, para mim, hoje, se eu for investir num trabalho, seria também na área estética, mas sim em trabalhos online, em trabalhos desenvolvendo cursos para a venda online. Por quê? Porque o trabalho online me dá a mobilidade que eu gosto de ter, que é uma hora está aqui, outra hora está lá. Isso não significa que eu nunca vá estabelecer e montar, por exemplo, um consultório de farmácia estética ou, no caso aqui em Portugal, montar um consultório de estética para trabalhar fisicamente, mas, neste momento, não é a minha intenção. Então, como ela me perguntou sobre trabalhar na área, o que eu posso dizer é sobre a minha área, que é uma área da saúde e que eu não posso exercer aqui em Portugal se eu não revalidar o diploma. Agora, já tem outras áreas que não é necessário, por exemplo, informática, não é necessário você revalidar o diploma. Parece que direito também não é necessário, desde que você tenha um vínculo com o conselho de classe, que seria igual ao OAB, aqui em Portugal. Você pode trabalhar também como advogado. Então, tem áreas que você não precisa revalidar o diploma que você pode trabalhar com o seu diploma do Brasil. Mas, no meu caso, que a minha área é a área da saúde, eu precisaria, sim, revalidar. E, quando eu revalido, por exemplo, o de farmácia, eu teria, então, um retrocesso no meu diploma e, se eu quisesse ter o título de farmacêutica, eu teria que fazer ainda mais dois anos de mestrado, que é um ciclo ainda acima do licenciatura aqui em Portugal, que recebe, então, o título de farmacêutico. Eu, então, não vejo vantagem estudar três anos aqui, sendo que três anos, praticamente, aqui em Portugal é uma faculdade de psicologia. Então, compensaria investir, então, num outro curso e trabalhar em uma outra área. Mas, eu não tenho intenção de fazer nenhum nem outro, porque é muito tempo de investimento, não é investimento barato, já investi cinco anos, quatro anos de farmácia no Brasil, depois investi mais em duas pós-graduação, cada pós-graduação foram dois anos, então, é complicado, né? Foi muito dinheiro já que eu investi, vou investir nessa pós-graduação de estética e de farmácia estética, que é para eu aplicar em mim mesma, neste momento, né? Porque eu gosto de fazer esses tratamentos em mim e os tratamentos aqui em Portugal são caros, né? Então, eu estou fazendo a pós-graduação que para mim é mais vantajoso. Bom, gente, o vídeo de hoje era esse, era para dizer aí como é que eu posso, poderia trabalhar na minha área aqui e que sim, em outras áreas, pode ser que com o seu diploma somente do Brasil, você pode trabalhar, só que realmente eu não tenho essa informação, porque como eu digo sempre, meu canal não é um canal de ficar pesquisando informação para quem quer morar aqui, eu tenho aí as minhas experiências esse meu canal é um canal mesmo ali para entretenimento, para um bate-papo, né? E é isso que é a minha experiência, eu não estou investindo nessa área aqui de revalidação de diploma porque não tem intenção mesmo de trabalhar aqui, tá legal? Bom, Lidiana, eu peço desculpas, né, para você que sugeriu esse tema de eu não ter aí mais conteúdo para trazer sobre isso e espero que os outros que estão acompanhando aí o canal tenham gostado aí do vídeo de hoje que é só um bate-papo eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte espero vocês em mais vídeos tchau, gente até o próximo vídeo